E essa frequência, a game da Kade vem atacando, vai sair no segredo por enquanto. Revolta. Olha o Revolta ficando exposto perto de metade da vida. O Jox faz a entrada agora. O Tokers faz o paredão, tenta fazer esse flanco juntamente com o Jox. Mas acaba não funcionando por enquanto. Mesmo assim, ele entra mais uma vez. O Tokers acaba garantindo esse abate. Pra cima do jogador adversário. Já cai também agora o Titã. O Ringer vai embora. Caindo um por um. A Kade, o Blinder acabou. Fala, galera. Mais um Pequenos Detalhes, Grandes Jogadas no Ar. E já que o CBLOL volta neste sábado, a gente resolveu revisitar a grande final da primeira etapa entre Kabum e Kade. E analisar uma luta incrível do segundo jogo, em que a Kade deu aula de posicionamento e manipulação de terreno pra poder vencer set in fight. Então, sem mais delongas, vamos aos detalhes. Nesse ponto do jogo, a Kade tinha uma boa vantagem. Além de estarem na frente em 5 mil de ouro, eles tinham uma larga vantagem em torres e controle de mapa. Porém, se repararmos, a composição da Kabum tinha um excelente late game, com a Karma no meio e principalmente com a Jinx. Por isso, a Kade precisa encontrar logo uma luta e fazer o Barão pra não deixar que os adversários entrem no jogo. Revolta e companhia entram na selva da Kabum pra conquistar toda a visão em volta do Barão, enquanto a Kabum responde as ondas de Minion no meio e na rota inferior. Assim que eles conseguem limpar os Minions, a Kabum entra na selva pra contestar a invasão da Kade e Ranger vai pra dominar o Cristal do Skarner. Revolta tenta parar o caçador adversário e até chega a tordoá-lo com a fratura, mas não pode se comprometer porque o Olaf ainda tinha o Ragnarok. O caçador da Kade se complica quando o pilar do Trundle encaixa muito bem travando sua movimentação e o caçador é obrigado a usar o flash quando a Karma utiliza a decisão absorta. Enquanto tudo isso acontecia, Tokers consegue se posicionar muito bem e encaixar o incrível muro da Tesselã que prende os quatro jogadores da Kabum. Jokster vira o alvo e até demora pra utilizar a vantagem destrutível. Com o curar do Mikão e todas as resistências que ele ganha, Jokster vira e consegue levantar as principais ameaças da Kabum, Jinkedo e Titã. Mikão ficou livre pra bater neles, mas principalmente o Tokers teve toda a liberdade do mundo pra encaixar todo o seu ciclo de habilidades em ambos os jogadores, por conta do controle de grupo do Alistar e o grande posicionamento dele. Mas vamos voltar o lance e mostrar os detalhes que transformaram essa luta numa grande jogada. O cara desse lance foi o Mikão por causa do uso das armadilhas. Reparem como ele consegue controlar toda a movimentação dos adversários com apenas três armadilhas, deixando um ponto afunilado que faria com que Jokster e Tokers conseguissem espaço pra causar o dano e controle de grupo em todo o mundo da Kabum. A primeira armadilha força os jogadores da Kabum para baixo. As outras duas fazem com que eles sejam obrigados a subir e ficarem próximos da parede que protege o Tokers e ficarem no ponto tão afunilado que os forçaria a se juntarem e ajudarem a vida da Cade. Zantins e Yang demoraram, mas chegaram. O topo da Kabum até tenta segurar o Tokers, mas ele ainda tinha flash e já era um pouco tarde. Yang chega a tempo de ajudar na eliminação do Ranger e a Cade garante o barão e consolidam sua vantagem no jogo. Então tá aí, espero que tenham gostado e que tenham ficado tão hypados quanto eu pra volta desse CBLOL. Então, pra mais grandes jogadas como essa, não perca a volta do CBLOL neste sábado, dia 9, às 13 horas, com o MTZ vs Kabum. Tá certo? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho